Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado Pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você disse depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu Eu tô por fora Ou então O que eu tô inventando É você que ama o passado E que não vê Você que ama o passado E que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Está em casa Guardado por Deus Contando filme e traz E agora percebeu Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos Beleza!